E após a famosa Uzi chegar ao Seed em dezembro, agora chegou o momento de um novo rifle de assalto chegar no jogo. Nesse vídeo todos os detalhes e informações referentes a POF-9, a nova arma atacante do Seed, você confere agora. Já adianto que o padrão de recuo dessa belezura é um quanto que surpreendente, mas relaxa que ainda tem bastante coisa pra te contar nesse vídeo. Desde já eu agradeço a Ubisoft Brasil pelo convite pra testar essas novidades da Vector Glare antecipadamente, e se você perdeu, assista o último vídeo pra saber de todas as novidades resumidamente, incluindo o SENS, mapa novo e muito mais. E o momento preferido de muitos jogadores chegou, uma nova arma tá chegando ao Seed e uma baita de uma arma, diga-se de passagem. A POF-9 é uma nova Assault Rifle do jogo por enquanto exclusiva do SENS, mas a gente sabe que ela poderá ser reutilizada em qualquer temporada futura em mãos atacantes, espero. Mas vamos lá, esse vídeo não vai ser um guia do SENS ou aquele típico qual arma é melhor, mas é importante dar um ênfase rápido nisso. O SENS chega com duas opções bem poderosas de rifles primários, a conhecida 417 da Twitch do Lion, que é uma semi-automática de fucking 69 de dano. Por mais que seja uma arma forte e de calibre grande, a gente sabe que armas semi-automáticas não costumam ser muito utilizadas, principalmente pela galera do console, mas aqui com o SENS dependendo do mapa pode ser uma ótima opção, já que ela é rápida, tem um time to kill super pequeno e o principal de tudo. Tem um recuo quase nulo se comparado com a POF-9 que vocês já já vão entender melhor do que se trata. Tá, a 417 então é uma ótima pedida pra mapas médios e grandes, já que ela tem uma mira 3x e tem uma taxa de dano muito boa. Mas a POF-9 em mapas pequenos, a médio faz um tremendo de um estrago. Em termos de status, a POF-9 é uma arma bem parecida com a SMG dos russos. Ela tem 35 de dano, 750 de cadência e 51 projéteis por cartucho. É uma arma que visualmente lembra várias armas, como M4, C8 do Bucky e principalmente a PDW-9 do Jacal. Mas em termos de gameplay, ela performa de uma maneira diferente por conta desses stats. Vale lembrar que a gente tá falando de uma arma que é um rifle com stats de uma SMG, então é uma arma super rápida e por isso independente do dano ela acaba fazendo estrago. Amantes de P10, por exemplo, vão adorar essa arma. Em termos de customização, ela tem muitas opções, desde a mira 1.5, a 2x e as miras 2.5 padrões americana e russa também. Em bocais, a mesma coisa, desde corta-chama até cânula estendida ela tem tudo liberado. E cabo vertical com cabo angular também, que eu não acho que vai ser uma opção super utilizada, mas o cabo angular pelo menos tá aí. Só que assim, como a Ubisoft já vem aprendendo com as armas atuais, eles sabem que uma das formas de balancear as armas é mexendo no recuo delas. E com a POF-9 isso não é algo novo. Por conta da velocidade da arma ela sobe bastante, e eu arrisco dizer que pouca coisa a menos que a M762 da Zofia, por exemplo. Pra vocês terem ideia, só com esse teste na parede que dá pra mostrar o verdadeiro recuo dela, já que no stand de tiro que é a novidade da temporada falta algo pra essa arma atingir, é bizarro. Então pra começar os testes eu coloquei a mira 2x, corta-chamas e o cabo vertical sem a mira laser. E por conta novamente do recuo eu tive que fazer o teste a 5 metros porque senão não ia dar pra ver o coisa irreal. Daí no segundo teste eu coloquei o compensador que funciona mais pra segurar esse recuo horizontal, esse balanço pros lados que a arma dá. E pra fechar eu testei o freio de boca, que como esperado não mudou muita coisa, já que é um bocal mais recomendado pra armas semi-automáticas mesmo. E então no final das contas dá pra perceber que o corta-chamas ele segura bastante esse pulo entre um tiro e o outro e deixa os tiros mais centralizados verticalmente, o que é o ideal quando a gente tá falando de segurar recuo. Enquanto isso o compensador ele só ajudou basicamente a arma não ficar balançando tanto, porque o espaçamento entre uma bala e a outra foi absurdamente grande. Então por ser uma arma boa pra combates a curta distância, é melhor deixar a 417 pra mapas maiores e a POF9 quando você quiser puxar aquela trocação sincera talvez já com o corta-chamas mesmo. Lembrando que a mira que você tá utilizando ela vai influenciar, tá? As miras elas não alteram o recuo em si da arma, mas elas alteram a impressão da arma se tá subindo mais ou menos. Então usar a 1.5 ou a 2.5 vai ter uma diferença bem clara, então de primeiro momento a 1.5 soou bem melhor pro perfil da POF9, viu? Outro tópico que a gente teve que dar uma averiguada foi no dano de arma. Como vocês devem saber, o Seed é um jogo que conta com o Damage Drop, ou seja, a partir ali de 25 ou 30 metros a arma já começa a dar menos dano do que ela dá inicialmente, justamente por conta da distância e também pra balancear um pouquinho mais os rifles. Então nesses casos em que a queda é muito drástica, existe o cano estendido pra manter o dano máximo em uma distância maior, mas ainda assim reduzindo um pouquinho no final, vocês vão entender. Pra esse teste eu usei a segunda pista com um boneco de teste a 5 metros de distância e o resultado foi esse. 3 tiros na parte central do corpo ali no peito finalizam o adversário como esperado, cada tiro dando 35 de dano e um total de 105, que seria útil pra eliminar operadores rápidos. E a partir de 2 de velocidade já são necessários 4 tiros pra derrubar, mas pela POF9 atirar super rápido isso não é um problema. Continuando, eu testei a 10 e 20 metros também e como previsto a partir dos 30 metros que começou a redução de dano. A POF9 já não tava mais aqui dando 35, mas sim 28 de dano, que já se converte obrigatoriamente em 4 disparos pra derrubar um operador, e 5 se a gente estiver falando de um operador pesado, como Hulk, Doc, Echo e por aí vai. Agora testando a performance da arma com o cano estendido, os resultados iniciais foram os mesmos. Até 20 metros a arma tava finalizando com 3 disparos o adversário com tiro na região central ali no peito. E a partir dos mesmos 30 metros que deram 28 de dano sem o cano estendido, agora ela deu 33 de dano, uma queda de 2 HP somente, que é um bom resultado pra ser sincero. Aqui novamente vão ser necessários 4 disparos, mas independente da blindagem serão sempre 4 disparos. Agora se a gente estiver falando de uma distância ainda maior, como 35 metros, que é uma distância bem incomum da gente trocar tiro quando a gente tá atacando, aqui são 28 de dano e 5 disparos até podem ser necessários pra derrubar um 3 de blindagem. Mas de novo, como a POF9 é uma arma pra média distância no máximo, não vai ser útil toda hora um dano máximo a 30 metros, por exemplo. E pra fechar o último teste foi de como é o hipfire da arma, e sem o laser ela realmente tem uma dispersão dos tiros bem grande como esperado pelo perfil da arma. E com o laser equipado ela ainda dispersa bastante, mas ainda dá pra notar que tem uma reduçãozinha de leves que pode dar aquela bala mentirosa na cabeça do adversário no final das contas. A POF9 inclusive vale ressaltar que ela não tem um calibre tão alto, então abrir pixels com ela às vezes não vai ser tão fácil, mas em compensação ela tem ótimas animações de recarregamento, se liga aí. E agora eu quero saber de você, será que a POF9 vai entrar pro meta, ou algum detalhe em especial dela pode transformar ela em mais do mesmo? Comenta aí abaixo que a sua opinião é mais do que bem-vinda aqui no canal. A POF9 inclusive ela chega oficialmente no jogo dia 7 de junho com o lançamento da Vector Glare, e pode ficar tranquilo que eu te garanto que nessa semana que não vai faltar são vídeos da nova temporada. Principalmente a respeito do SENS e das novidades secretas da Season, se é que vocês me entendem, então pode ficar de olho. Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal GCM pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais galera. E até mais galera.